MÚSICA 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 Fai ele clas MÚSICA pegou lafia tinha can få me pedir um jacaré bordado camisa apertado muito chique acostumado a usar a grifite de maço Abre eu com meu costumiro pra dentro de casa Estrear a loja novada No meio da nação nem tão livre Pro meu jacarada Só pra dar um passeio Vai eu vim, se usa no La Costa Sem dias de clima Isso é feio Primeiro cê vê E depois copia Cê não vive Por isso parece Só uma foto casual de luxo Tô chique confortável 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 Sente só o clima, você está no pancadão